e tá piscando tá gravando tá fala galera do backstage como é que vocês vão tudo em ordem estamos na praia curtindo as férias né belga e vamos dar um rolê aí na verdade nós vamos almoçar né quer almoçar lá no Maremonte quem é bom mas a gente não sabe nem aonde que ele vai almoçar né e é bom que dá um rolê deve talvez tem alguma coisa nas ruas né eu tô até desacostumado que não tem portão eletrônico aqui sempre sai da casa à vontade é a vontade e eu acho que não choveu ainda né pode ser que chova né tá com a cara de que vai chover e agora perto do final de semana vai chegando mais gente eu acho que no final de semana não vai chover cara vai ser bom final de semana vai descer um monte de raridade mas olha o nível dos carros galera uma evoquezinha aí nessa outra casa aqui ó vizinha nossa é uma discover xc90 mas tem mais vários carros que eu vi uma maroc v6 highline eu vi mais algum carro a pageiro nessa casa aí não sei eu vi uns carros bom aí a nossa tem um tem um cobra colocado colocado não sei que carro que é carro vermelho carro subterrâneo tava lá tá vendo aqui tava uma poça d'água já secou muito tá vendo aqui não tinha como passar sem entrar na poça e eu sei que tem uma alguma rua assim que passa reto aí não pega o espaço e lá de baixo até aqui aí aí e 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 aí a nossa ali do lado de aqui e lá tá um atoleiro velho o nosso felipe no dia que ele chegou ele foi ele entrou com a dose com a carretinha ali virou no enrolo que levou o caminho aham e parecia que ia cair tudo ah esqueci e aonde que eu esqueci será e tem que voltar e aquela ruazinha ali era de terra antigamente e lá o felipe e aí e aí e aí e aí e aí e essa daí não é v6 e vamos voltar lá então porque Vamos voltar lá que a gente até pergunta pro Felipe O que ele vai querer fazer E aí já aproveita Vai, o que é isso? Quer carona? Acho que é Essa Dodge tá lá em casa também agora Ah é? Quem que é essa Dodge? Que Lucas Hã? Eu acho que eu acho Amigo dele lá de Franca tá bem além Ele é tão bom de rã de fumaça Da frente da coquinha e tudo Ficou até melhor pra andar agora sem a chuva Só aqui que tá tipo Aqui é caixa de ovo Não tem o que fazer Pega lá meu vape Por gentileza Deu pra pegar sol? Mais ou menos Vocês vão almoçar ou não? Ou já almoçaram? Não Não Mas vocês vão almoçar? Ai, acho que sim Aonde que vocês vão almoçar? Eu queria dar um rolê de canal agora, velho Hum, entendi O que que você vai gravar? Ah, eu queria A gente ia A gente ia sair pra almoçar A princípio Ah, eu acho que eu queria voltar lá no Maremonte Tava gostosa a comida lá Lá a comida é gostosa Dá pra fazer também Acabou o pneu? Acabou o pneu? Tá moendo o patinete Nossa Eu peguei de um inscrito Eu andei na praia Com desse aí Você que lixou assim o pneu? Hã? Você que lixou assim o pneu? É ruim não é bom É aquele limite A 15 por hora Mas o que eu dei foi top 15 de 17 por hora Cadê o japa? Pega o meu power bank Que tá aí De uma velocidade máxima do patinete E aí, nós vamos fazer o que por fim? Vê aí Vamos lá no Maremonte O japa tá lá almoçando Então vamos Ô, nós vamos lá no Maremonte Então Ih, aconteceu alguma coisa Que você tem que já Ih Tira pro carregador pra ver Estragou meu bagulho Nossa, tá fundou lá Será? Não Eu ainda não tô entendendo essa buceta Enfim, deixa aí Nossa Ah, Jesus Ele quer arrancar a Maroc Com o Cana 1 Não tem graça É muito forte Esse aí tem turbina trocada É muito forte É muito estranho É o rotundo O que? O Cana O Cana é legal Eu fui andar na chuva Não andava reto É, patina tudo Tudo Você tá a 20 por hora Você afunda o pé E marca 120 no painel Na hora Patinando Você topa o patinete tracionar E subir Sim Olá Nós temos um cap Pocomar não? Ou? Não Essa GoPro é 360 graus Aquela ali, né? Nossa, é legal pra caralho Isso aí, né? Vamos bota Vamos ver Isso aí deve ser legal Pra dirigir na cidade, né? É legal, legal No centrinho Nas ruazinhas de terra É, se pudesse andar na cidade Ela falou, mãe Não deu certo Andar ali As mulher já ficando Bora É uma máxima em quadriciclo Suspensão Fox A suspensão dele, como diz você Regula igual o de Volvo Polestar Aê? Aê? É E ele é mais doido que eu Quero ver onde que ele vai querer pisar 100% mais doido E aí? Ah, ae? Ah, não é? Ae? 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 Ah, ae? Ae? O que é que está ficando atrás dele? É, não vai jogar pedra na Maróquia até Ah, se ele for para a direita é... É, ele não pode ir para a cidade Será? Ah, é, tem isso, né? Vamos ver onde que ele vai Aonde que você vai? Onde que você vai? Eu queria ir naquela estradinha Vai vazia Vamos? Vamos Ele veio no olho do furacão com o quadriciclo Ih, Belga, deu pau no meu vape Vê aí o que aconteceu Você curtiu que tinha a polícia militar de bicicleta andando ali? Sim Todo mundo olha para esse quadriciclo, todo mundo olha, né? Não tem valeta para eles, né, cara? Diz que esse trem aí rampa qualquer coisa É, capaz dos guardinhas Estragou, Belga Alguma coisa estragou Será que agora até esse aqui já não passa no crivo mais? É Vamos ver Vamos ver Eu estou fazendo um puta teste de longa duração Olha Eu estou achando que não tem jeito Você colar dentro Depois você calar Olha, já deu um resultado Um resultado já Um resultado já O guardinha ficou olhando Mas não falou nada, não Ah, mas o... Quando tu parou lá Que só falou que... Por esse passado Ah, isso aqui é uma área nova aqui, não é? Eu acho que é Ah, mas tem terra? Hã? Tem terra aqui? Não sei, mas eu nunca entrei aqui Olha lá, lotes prontos para construir Quer construir uma casa aqui? Será que é caro um terreno aqui? Ah, deve ser Quer perguntar para o cara de plantão ali Quanto que é um terreno A pronta entrega aqui? É, gostei aqui Dessa regiãozinha, né? Eles estão abrindo lotes novos aqui Quer que ele sobe num terreno desse Corta toda a grama com... Ah, não dá ideia É para ele ir lá com aquele cocaíço Acho que era Maroc que estava fazendo um barulho Mas eu acho que o quadricigo dele É, parece que está vindo da Maroc o barulho Quer subir num terreno desse E cortar toda a grama? O quê? Quer subir num terreno desse E cortar a grama com o pneu? O que ele vai fazer isso mesmo? Beleza O que ele vai fazer isso mesmo? O que ele vai fazer isso mesmo? Ali era bom que tu pisou Puta, tá com cara de ser fe... Arrancadinha? Hã? Arrancadinha? Vamos Vai Peraí, peraí Três buzinadas Tá Nossa Aqui é fechado, ó Não tem população aqui Só não vai acelerar voltando Porque tem polícia Tem mesmo? Lá Acho que já já eles vão abrir isso aqui, cara Cara, essa porrinha anda, véi Muito forte Muito forte Não, é o que eu falo assim Tipo assim, eu não ligo de acelerar onde não tem ninguém Mas tem gente, tira o pé Por exemplo, tem uma vampa, um caminhão ali Tira o pé, anda de boa Agora, quando não tem ninguém perto Aí acende de boa Mano, acho que caiu tudo no chão aqui na hora que eu acelerei É, mas o meio tá ali Show de bola esse trem, né, cara? Anda duríssimo É um ponto zero turbo, né? Três cilindros isso aí, não é? Sim Quatro por quatro Quantos cavalos que tem mesmo? Acho que é 195 original 195 cavalos? É, original Caralho É muita força, né? Acho que eu acho que os dele devem estar com uns 240 Que ele chipou Não, você imagina que dá pra Dá pra chipar esses carrinhos, véi Que massa, cara Turbina trocada Não, é uma máxima, né? Você pegar um canão desse Que é topíssimo Já chipar e trocar turbina Ninguém vai andar na frente E tem uns DCI, quatro portas Tem, tem Só que daí eu acho que é mais pesado É Chegamos numa rotunda Ah, ele vai entrar no mato, claro Rapaz, tá parecendo um pântano Olha Pera, deixa eu fazer a volta Que massa, véi Caralho, véi Rapaz, isso aí é um pântano Que massa Não, não Eu nem apago Eu vou molhar inteiro Eu vou do restaurante comer Caralho, véi Que massa, véi Nossa, ele sai pinando Nossa, acabou com a rua Acabou com a rua Pronto, agora ele já descobriu O lugar legal pra vir brincar, né? Ele vai querer vir sempre Vai cortar toda a grama do terreno É Show de bola, né? Tá ok Não? Não 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 Eu acho que ele vai pela de terra Ah não, eu vou pela outra A gente vai assistindo ele Vamos assistir ele de fora Ó, ó É Vamos lá E aí 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 Basta cara que top E aí Ah, mas é bom ele parar já Já deu sorte demais já É? É Bom, galera Vou deixar esse vídeo por aqui Vamos fazer bastante conteúdo aqui na praia Pra vocês, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!